Michel Temer retorna amanhã da China e retorna com a alma lavada. As últimas notícias que colocam em xeque a delação dos irmãos Batista, da JBS, fazem com que ele fique absolutamente tranquilo no que diz respeito à sua permanência à frente da Presidência da República até 31 de dezembro de 2018. A primeira denúncia ele já havia rejeitado. A segunda iria rejeitar, de qualquer maneira, talvez por um placar um pouco mais apertado, agora com um placar folgado, se é que terá a segunda denúncia. Se é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, terá condições de encaminhar uma nova denúncia, depois de tudo que fez em relação à delação dos irmãos Batista. Aliás, delação camaradíssima para eles, que receberam todas as vantagens possíveis e imagináveis. E agora o próprio Procurador reconhece que poderá encaminhar a anulação dependendo das investigações. Ou seja, o presidente Michel Temer deve estar lembrando-se daquele ditado que aquele que ri por último, ri melhor. E Rodrigo Janot, que deixa no próximo dia 17 a PGR, tem tudo para sair e completar o seu mandato de forma absolutamente melancólica. Obrigado. 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 Obrigado.